Deixa eu mostrar a você que está procurando uma casa para local. Acabou de entrar essa casa. É uma casa aqui no condomínio Morada das Mangueiras. Olha a casa que bonita. Tem três quartos embaixo. Vou mostrar ela aqui toda para você agora. Olha o tamanho da garagem. Você que está procurando garagem, churrasqueira está ali para convidar o corretor. Já sabe, né? E aqui a sua próxima moradinha. Você tem uma sala, uma primeira sala muito boa, um bom tamanho. Banheiro social. Um quarto aqui embaixo. Essa aqui com suíte. O closet. Aqui. Outro quarto. Certo? Também com suíte. Aqui tem mais um quarto que foi feito escritório ou sala de TV. Aí você decide. Isso aqui era um quarto. A cozinha dessa casa é fantástica. Para quem gosta de cozinhar, é uma cozinha de bom tamanho. Dispensa. Olha o tamanho da cozinha. Aqui uma outra sala. Você tem uma outra sala. E a cereja do bolo. Esse quintal com anexo. Muito, muito, muito bom. Você não tem noção. Aliás, você está vendo aí o vento, né? Olha ali a árvore mexendo para você ver. Olha lá as bananeiras mexendo lá no fundo. Para você sentir aí. Ali, o mamãozeiro. Ali. Você sentir aí. A ventilação dessa casa é fantástica. Nós entramos por aqui. Churrasqueira, né? Nós entramos por ali. Então, você vem. Entra na casa. Sai nessa área. E ainda tem lá. Ali é um quarto de bagulho, né? Dois quartos, mais ou menos, de guarda-treco. Certo? Tem ainda a área lá no fundo. Vamos ver. Você vai se perguntar. Desce por aqui, ó. Desce por aqui. Você tem essa área aqui. No fundo. Sua. Você tem ainda essa área. O condomínio é todo cercado. Todo murado. Segurança 24 horas no condomínio. Então, fique despreocupado. E você tem ainda aquela parte lá em cima que nós vamos ver agora. Aí, vamos lá. Vamos subir aqui. Aqui você tem outro quarto. Então, você tem três lá embaixo. E dois aqui em cima. Esse aqui é também uma suíte. Você pode deixar como escritório como está. Ou fazer um quarto de trabalho. E essa aqui é a vista que você tem. Do seu quarto. Aquela área ali no fundo. Além do muro, você está vendo que é outro condomínio no fundo dele. Ali é outro condomínio. Então, você tem segurança. Ninguém entra lá para cá. Que tem o muro dos dois condomínios.